Jesus Cristo, o amor do Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E no início de nossa Santa Missa, como nela temos dez batizados e isso nos traz grande felicidade, vamos no início da mesma conhecer um pouco mais a realidade dessas crianças, num diálogo entre o sacerdote e aqueles que trouxeram as crianças para renascerem nas águas do Santo Batismo. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a suas crianças e vocês as receberam como um dom de Deus e um verdadeiro presente. Nós queremos conhecer o nome dos filhos de vocês, mas ao invés de cada um dizer o nome dos seus filhos, o padre vai lendo aqui no papel que ele tem o nome de todos e a partir do momento que o padre disser o nome da criança, quem estiver segurando a mesma, vai erguê-lo bem alto para que os outros possam ver. Então, mas aí ele só levanta a mão, quer que você levanta a mão, é quase do tamanho do pai, né? Pronto. Maria Eduarda, cadê? Levanta aí a Maria Eduarda, muito bem, vamos lá. O segundo, Maria José, vai levar a igreja também, tá ali, muito bem. A Flávia, tá ali, levantou a mão também. Flaviana, tá ali, muito bem. O Arthur, muito bem, Arthur. Gabriel, tá ali o Gabriel. Clarice, cadê a Clarice? Cadê a Clarice? Ah, tá ali, muito bem. Eugênio, olha o Eugênio, tá lá atrás, muito bem. Maria Fernanda, cadê a Maria Fernanda? Tá ali, bem. Otávio, a Água Otávio, tá bem aqui, próximo a nós. Então, são dez os batizandos nesta noite. Então, para eles, uma calorosa salva de palmas. Muito bem. Assim como o Nosso Senhor acolhe as crianças, nós também queremos acolhê-las aqui na Casa de Deus, na Casa da Virgem Irmã. E eu pergunto agora, queridos pais e mães, o que é que vocês pedem para os filhos de vocês da Santa Missa Solene nesta noite? O sacramento do? Batismo. Batismo, muito bem. Pelo batismo, eles vão fazer parte da família de Deus, que é a igreja. Vocês estão dispostos a ajudá-los a observar os mandamentos e viver na comunidade dos seguidores de Jesus? Sim ou não? Sim. Padrinhos e madrinhas de batismo e de consagração. Levantem a mão aí, os padrinhos. Certo. Vocês estão dispostos a colaborar com os pais nesta bonita missão? Sim ou não? Sim. E todos vocês, irmãos e irmãs queridos, querem ser para eles uma comunidade de fé e de amor? Sim. Pois nosso sinal é a cruz de Cristo. Vamos ungir as crianças com os santos olhos, sinal do Cristo salvador. O Padre...